Salve rapaziada, beleza? Bem vindos a mais um videozinho O videozinho de hoje Gameplay explicativa De Pantheon Beleza? Aqui primeiro joguinho Ranqueado na No novo patch, né? 11.1, a season começa em Pouquíssimos dias Então vamos lá Estamos aqui contra um Shaquito Contra um Shaquito De Ignite, a gente tem um Gravesmeade Contra um Echo No bot a gente tem Twitch, Mayumi, contra Jin e um Sete O Jin e o Sete estão de Ignite E a Twitch e o Yumi estão de Rio, velho Vamos ver o que vai dar aí, né, mano? Vambora Pantheon O estilo de jogo dele é até um pouco parecido com o estilo de jogo de Shaquito Quer criar coisa no early game Quer dar vantagem no early game Quer gankar, enfim Quer fazer muita coisa no early game Pingar pro time tomar cuidado Porque é um Shaquito Pro mid tomar cuidado Tá muito puxado Tá contra um Shaquito E eu vou pro topside Aqui eu quero pegar nível 3 E quero aparecer top pra ajudar A minha Akali em cima dessa Riven No top vai ser uma linha que vai ter bastante trocação Imagino eu, né? Então eu quero Ajudar a Akali a ter vantagem É, o Shaquito foi mid mesmo Avisei nosso garoto O Dean gastou Flash Ignite E o Sete Flash Ignite também Então o bot dos caras tá sem spell Então beleza A gente vai tentar dar uma vantagem pro top aqui Não rolou A gente já vai pro bot Tenta encaixar alguma coisa por lá Então, mano Será que os caras estão sem nada? Pegamos aqui a Killzinha na Riven Eu vim pela lane Porque eu imaginei que ela tivesse guardado E ela realmente tinha guardado Então aqui agora a gente tenta pegar o Aronguejo Armar meus lobos e bot Acho que é o mais ideal Aí eu pego os campos do bot E dou um gankzinho lá pra eles Aí é meme, né? Aronguejo desgraçado O mid tá bem puxado Então eu acho que dá pra Encaixar alguma coisinha aqui nele Matamos o primeiro Trocação franca com o Shakito Shakito saiu invisíveis Matamos o Shakito também, mano Agora eu ajudo o cara a puxar o Wave Pra fazer esse nosso reset É aquilo que eu falei, mano Pantheon necessita de jogar o early game, véi Já conseguiu fazer algumas coisinhas aqui Fizemos muitas coisinhas aqui, né? Eu queria que meu bot ficasse um pouquinho de boa, mano Porque os próximos caras que eu ia aparecer lá na lane São eles Já ajudei o top, já ajudei o mid O próximo alvo é o bot A Yumi tá trocando outro ataque com o Jin Meu Deus Quase matou ele Quase matou o safado Ufa Yumi Pode Ufa Yumi Ainda bem que você é um gatinho do bem, hein, cara Ainda bem Aqui Eu vou Eu vou pro meu campo do Aronga Do Aronga, não Das pedras E depois eu vou dar um gankzinho ali E a gente tá bem no jogo Tamo com 3 kills Mas a gente vai querer tentar controlar o objetivo, claro Pingar pro Graves tomar um pouco de cuidado A lane fácil do Shaco gankar O Echo tem bastante follow-up Consegue setar um gank de uma forma bacana Que é um Graves, né, mano Tipo Uma escolha que não é muito Padrão É diferente O Shaco tá ali mesmo E tomou Gravão Graivola, Graivola Senhor Graivola Senhor Graivola Conseguimos Punir Pelo menos O Garotão aqui Vamos puxar essa wave Pra crashar ela na toy Beleza Crash chama wave Agora meu objetivo é ir bot Quase que eu peguei nível 6 Se eu tivesse 6 Eu já conseguia chegar bot Muito fácil aqui O Shaco tá indo base É uma janela pra gank E Dragão Bom Flashzinho Do Sete E agora eu preciso de ajuda Aqui no dragão, mano O Graivos tá trocando Muito a fundo Ali, cara Tem que tomar cuidado Pra não morrer, velho O Shaco tá doidinho Pra dar um gankzinho Nele de novo Tô ficando com muitas kills Isso não é bom Porque eu vou cair bastante Sabia que eu fiquei com mais uma Veio O Shaco tá brabo Tá nervoso Também não queria Tweet O clone, rapaziada Relaxa O verdadeiro A gente já Já capotou Fastzinho Sacana Do Eko, hein Boa, Graivão Consegui deixar Minha primeira kill Deixar, né Tipo Tentei ter deixado Queria ter deixado Outras Essa daí Tentei matar Toma mais um Inquisita Do Shaqueta No mid Vou pingar Pra Kali Tomar cuidado Limpar meus Campos Aqui de cima Tentar aparecer De novo Top Talvez Próprio Bote O dash Tá sem flash Agora Seria uma Ótima Aparecer Por lá Uh Perfeito Cara, eu acho Que tem uma Remota chance Do cara Tá topside Fazendo Arauto Talvez A Kali Tinha ult Só que ela recuou Meio que minha ult Foi em vão O Pantheon Não é um bom campeão Pra daivar Mas Não tem aquele Diferencial Que Outra hora Tinha Mas Deu pra Dar um Daninho O Shaco Mid De novo O Shaco Tá morando Ali no mid Do cara Espero que De alguma Forma Ele não Tilt Acho Difícil Tem um Vobote Tomar Cuidado Vou pro meu Campo Fazer os Reds Ou Red Aliás Vambora Queria Dar mais vantagem Pra essa Kali A vantagem Que ela tem Por enquanto Não é o suficiente Vou fazer Red E Vobote O set Ainda Tá sem O flashzinho Dele Né Hextech Entrega Pra ela tomar Cuidado Bom Aqui Os caras Querem Resetar Não sei Se realmente Querem Aqui Dá pra matar Esse aqui Mesmo Ratão Vou matar ele Antes dele Usar o escudinho A segunda Esse aqui O pai É o W P.O.E Merda Alançaram Esse cara Mal Se pegar Vem Pegasse Esse cara Faleceria Cara Dá pra Tomar Um pouco De cuidado Ata mais Agora que a gente Tá com Tanta vantagem Assim Obrigação Minha Rodar Esse jogo E fazer Acabar Logo Véi Pro gank Mid Ah Não voltou Cara Achei que Voltaria Ah A lança Do Do Nosso Cidadão Ali Ela consegue Matar Hein Boa Perfeito Não tinha Ignite Ainda Não errei Não tinha A flecha De jogo Muito Tá ótimo Dragão Em 30 Segundos E cobraram Um din No bot Tá Mais do Que ótimo Vai Tá Maravilhoso Já vamos Pegar O outro Dragão A Akali Conseguiu Duas Kills Perdeu Um pouco Ali Da Wave Do top E tal Mas Ajudou Tinha Pressão E ajudou Ótima Jogada Sou Fã Desse Cara Tem Impressão E aproveita Isso É Algo Que a Gente Vem Pouco Bom Um Grível Sem O Que Se o Echo Dá Away Pra cima Dele Eu Só Cobra Aqui Vem Beleza Beleza Perdeu Ignite Talvez O Chaco Esteja Por aqui Porque Ele Estava Botside E o Cara Deu Esse Engage Doidão Não Sei Vamos Batendo Aqui Na Barriga Enquanto Tem Falta Pouco Tempo Para Minha Detectora O Chaco Tá Aqui Ah Não Nossa Senhora Eu não podia Morrer Valeu Tô saindo Fora Não posso Morrer Tô Morrendo Muitos Milhares Agora Um Guijo Brincou Nele Na Bush Não Vivo Bom Tá Farmadinha Agora A gente Tá Participando Aparecendo Mas Não Estamos Farmando Então Experiência A gente Tá Igual Para Igual Com O Chaco Ainda Não É O que Eu Quero Posso De ter Bastante Vantagem Não Sei Onde O Chaco Tá É Uma Parte Do Jogo Agora Que Não Tenho Ideia Vou Pingar No Top Para Ela Ter Cuidado Pode Estar Por Ali E Acabou Rapaziada Puxa 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 Esse Foi Ó Que Da hora Essa animação Doideira Vimos o 7 Correndo aqui Para a base Para a meiuca Esse Foi o jogo De De Pantheon Rapaziada É A gente Forçou Bastante Aproveitou O early game Do Pantheon Que é um early game Bem potente Vou honrar aqui O Davis Porque tomou Muito Dunk É um early game Bem potente É um early game Que a gente Tem que fazer Rodar E a gente Fez É O ideal É você Dar vantagem Para os seus Langers Acabou que Eu fiquei Com muitas Skills Mas eu Consegui Pegar Wave Enfim Consegui Pegar Objetivo O Jim Acabou O jogo Ganhamos Beleza Valeu E falou Até a próxima